Música Já se iniciaram as obras do BKO Wave, nós estamos aqui hoje celebrando essa nova fase do empreendimento. Estou aqui ao lado do Joey, que é o céu da empresa. Que delícia, né? Mais uma grande obra com design, com detalhes de acabamento sofisticados, como a cidade merece. Porque Rio Preto é uma cidade diferente, é a Nova Iorque do interior. Olha que legal! Então nós temos que entregar um negócio diferente para vocês. Você falou em sofisticação e é verdade que nós estamos aqui na zona sul, na zona que mais tem valor a cada dia aqui. Quer dizer, é um investimento e tanto, né? Malu, acredite, você conhece São Paulo, não conhece? Você conhece Iguatemi de São Paulo? Conheço. Quando o Iguatemi foi feito em São Paulo, fizeram duas ou três torres residenciais ao lado, que devem ter 50 anos hoje. São as torres mais valorizadas em São Paulo. Tem fila para comprar e alugar. Olha que bacana! Aqui no Iguatemi, o Iguatemi é um clube privado. Tudo que está sendo feito em volta vai fazer parte desse clube. Quem não comprar agora vai perder a oportunidade de ganhar muito dinheiro e participar com uma carteirinha desse clube privê. Eu tenho certeza disso. São Paulo é igual. O aluguel está em torno de 200 reais o metro quadrado e a venda em torno de 25 mil reais o metro quadrado. E quando foi construído, valia pouco. Quem teve visão e comprou, hoje está dando risada sozinho. E aqui vai ser igual. O vetor de crescimento da cidade de Rio Preto é para a zona sul, eu não tenho a menor dúvida. Você vê o golfe aqui, você vê um condomínio horizontal do lado, você vê o Iguatemi. Essa torre maravilhosa que nós fizemos, que é um prédio comercial espetacular, cuja fachada foi desenhada em Miami. Então nós estamos em um complexo diferenciado. O Wave veio colaborar com isso, tem outro empreendimento saindo do lado. Nós vamos fazer outros prédios aqui. Eu acredito demais na cidade. Eu acho que isso aqui, quem não comprar agora, vai se arrepender. O BKO Wave, ele é o único na sua área. O apartamento é menor e é, inclusive, cabe no bolso da gente, né? Pois é, Malu. A gente tem apartamentos que atendem toda a população. Tem apartamento de 48 metros, tem apartamento de 140 metros. Tem duplex, tem apartamento de 80, tem apartamento de 100. Eu acho que o ticket, o cliente escolhe. Quem quiser ter um investimento para aluguel, vai ganhar muito dinheiro. Eu quero ter um apartamento aqui para vir com a minha família. Para passar um fim de semana em Rio Preto, como se eu estivesse em um resort. E aqui o BKO Wave é o lugar que eu escolhi para isso. Com o shopping em Guatemala, com o cinema, praça de alimentação. E tudo que a gente tem em São Paulo, a gente vai ter aqui. Então, quando eu digo que Rio Preto é Nova York e São Paulo, eu não estou exagerando. Eu realmente acredito nisso. E quem quiser ganhar dinheiro, compra um BKO Wave. Porque hoje está muito barato. Lá na frente, quem não comprar, vai se arrepender. Vamos falar um pouquinho dos diferenciais do BKO Wave. Eu sei que ele é ecologicamente correto. Tem, inclusive, um prêmio, né? O BKO Wave, ele seguiu uma linha de produtos da BKO. Ele é um produto que nós estamos colocando nele a certificação Aqua, que é um selo francês sustentabilidade. Então, além disso, além de ser sustentável, o cliente vai sentir no bolso. Porque ele vai gastar menos condomínio, menos água, menos energia. Tudo que a gente gerar no BKO Wave vai estar separado por categoria. Então, nós vamos estar colaborando com o planeta. Isso é super importante, na minha opinião. Prazo de entrega, isso que todo mundo quer saber. Quando é que vai entregar? Nós vamos entregar, se eu não me engano, em março ou abril de 21. Esse é o nosso prazo. Nós estamos religiosamente dentro do cronograma. Estamos largando brasa na obra. Então, vamos convidar o pessoal pra conhecer, então, o imobiliado que tá lá decorado. Sem dúvida. Mais um diferencial da BKO. Nós temos uma empresa dentro da nossa empresa, que chama-se My Blend Design Solutions, que entrega pro cliente o apartamento dele, com roupa de cama, mesa e banho. E hoje nós temos dentro da empresa uma nova empresa, chama-se X-Tay, que vai fazer a gestão patrimonial pro cliente, de curta, média e longa temporada. E vai entregar pro cliente esse resultado na conta corrente dele. Então, gente, ó, vamos conhecer o BKO Wave. É isso aí. Estamos esperando toda a população, porque são só 176 apartamentos. Já vendemos 35%. Só falta vender 65% desse produto. É um sucesso. Obrigado. Muito obrigado. Agora eu tô com o Dijair e a Elayne, que já adquiriram um apartamento aqui no BKO Wave. Vocês compraram um apartamento motivado por quê, Dijair? Na verdade, a gente se encantou pela localização, né? A localização é uma área nobre, então a gente se encantou muito pelo investimento. Então, isso fez realmente com que a gente definisse a localização. E, Elayne, você falou que é pra investimento o apartamento? A princípio, pra investimento. Mas no futuro, quem sabe? Morar no quintal do shopping, eu acho que é bem válido, né? Tá esperando as crianças crescer? Sim, com certeza. Já não vi a hora das crianças vão ali embora pra gente mudar pra cá. Essa é a verdade, né? Então, vocês compraram pra investir. Vocês acreditam no retorno? Com certeza. A localização é uma área nobre, né? Ao lado de um shopping, né? Tão grande nome como é a Guatemi. Então, pra nós é um privilégio estarmos visitando uma área como essa, ainda mais o nome como a BKO. Bom, sucesso e boa sorte pra vocês. Obrigado. Muito obrigado.